Opa! Rapaziadinha, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês! Manos, hoje é o seguinte, tamo aqui na nossa série de vida de caminhoneiro, rapaziada! E hoje a gente arrumou um frete aí, mano, com o meu caminhão aí, né? É, pra gente tá fazendo aqui na cidade mesmo, é da favela, mano, até lá o restaurante, tá ligado? É um fretezinho curto, eu vou lá ver agora lá no carro confirmar se ele vai precisar mesmo desse que eu faço esse frete pra ele, correto? Tô aqui com o meu Jetta, né? Coisa mais linda do mundo, olha aí que carro mais lindo, né, véi? Cê tá doido, rapaziada! Mano, tinha nego falando que o Jetta tava feio, que 4x4, o Jetta não é 4x4, mano, o Jetta é meu, mano! Eu deixo o Jetta do jeito que eu quero, né? Do jeito que vocês querem! Não, na verdade, se vocês pedirem aí alguma coisa, eu deixo, né? Do jeito de vocês, mano! Tá ligado? Olha esse camado desse cara, meu irmão, olha isso! Que bacana, mano, ó! Todo cromadão, papai, ó! Eita, esse cara aí, se cair na Blitz já era, filho! Se cair na Blitz aí, esse daí já era, hein? Seu filme vermelho, ó! Isso é louco, rapaziada! Vamos passar aqui na manhã do quebra-mola! Preciso abastecer ali, rapaziada! Preciso dar uma abastecida! Deixa eu levantar aqui o suspensão, senão não vai! Preciso abastecer meu carro ali, né? Olha o parceiro aqui, ó, velho! O parceiro Genovevo, ó! O parceiro Genovevo que é Mandrake, mano! O parceiro Mandrake! Deixa eu dar um salve aqui no parceiro Mandrake! E aí, parceiro? Tá de boa, mano? De boa, né, velho? Ah, pode crer, mano! Isso aqui é meu carro, velho! Tá da hora, né? Pode crer, mano! Valeu, valeu, Mandrake! Olha o cara do camarão aí, ó! E aí, Dudão? Suave? Rapaz, esse cara é insano, né, rapaziadinha? Bora lá no posto que eu vou abastecer ali meu carro, mano! Que ele tá precisando de combustível... Combustível, né? Combustível! Né? O meu carro tá precisando de combustível! O meu carro aqui pro lado esquerdo aqui tem que tomar cuidado nessa cidade, rapaziada! De vira e mexe acontece acidente! Ali na frente se já não foi um acidente, amém, ó! Olha, esse salveiro aí tá meio estranho, velho! É sempre, rapaziada! É sempre acontece acidente aqui nessa cidade, tá ligado? Então você tem que andar esperto! Você tem que dirigir por você e pelos outros, tá ligado, mano? Tem que dirigir por você e pelos outros! Porque é que os negros aqui ninguém respeita nada não, fi! É, aqui... É, fi! Aqui a rapadura é doce, mas não é mole! É, meu patrão! É daquele jeito, viu! Os caras andam aqui tudo biruta, mano! Né? E bora, mano! Eu vou no shopping agora e depois eu vou voltar lá pra ver se o cara vai querer os meus serviços ainda! Mano, olha esse áudio, menino! Olha esse áudio! O cara aí, ó! Olha! Deu ruim pro cara aí bater o carro, foi, mano! Fica aí, eu não vou poder atender não, meu patrão! Eu tô com pressa! Né? E bora chegar aqui, ó! O cara aqui na praça, papai de Buenas! Olha, rapaz! E aí, meu parceiro! Suave? Deixa eu ver quem é esse cara aqui, mano! É o... Ah, não tem nome não, mano! Ah, meu patrão! É o que você quer? Fala aí! Quer carona? Seu carro quebrou? Foi o quê? Meu carro quebrou ali, mano! Você não tem como me ajudar, não? Pô, mano! Não tem como me ajudar, não, cara! Eu tô com pressa agora, senão eu lhe ajudava, tá ligado? Oh! Valeu, valeu, mano! Valeu! Valeu, meu patrão! Oxe! Desça daí, rapaz! Tu vai cair, homem! Desça daí! Onde o cara vai, rapaziada! Desça daí! Tu vai cair, rapaz! Oxe! Rapaz, esse é PRF! Se eu me bater com a PRF aqui, eu tô lascado com esse cara aí, viu, rapaziada! Tô lascado, mano! Na moral! Mas aí... Eita! Abaixa a cabeça aí, filho! Abaixa a cabeça aí! Eita! Conta certa! Nossa, mano! Bati o carro, velho! Nossa, rapaziada! Você é louco, mano! Vamos encostar aqui, mano! Eu acho que é a Evoque dele que tá ali, mano! A Evoque deve ser dele, né? Bora chegar aqui na manhã, ó! A Evoque aí, ó! Acho que deve ser dele mesmo aí, a Evoque do cara aí, ó! Se liga! Que Evoque da hora, né? Que Evoque da hora! Eu acho que eu vou deixar meu Jetta aqui também, mano! Vou deixar meu Jetta aqui! E aí, depois eu me saio! Aí, ele pulou do carro, né? Vou deixar meu Jetta aqui, mano! E vamos embora ver ali no shopping! Ali, né? Nossas correrias! E já, já eu volto com vocês aí! Show de bola, rapaziada! Já vi minhas correrias já, mano! Bora ver aqui! Ó a Evoque do parceiro aí! Que da hora, velho! Chama, filho! Que da hora, né? Que da hora aí! Eu vou do parceiro! Mas eu vou me sair já, mano! Valeu aí, parceiro! Valeu! 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 Não suba não, rapaz! Desça daí, cara! O cara quer ir... Quer ir... Como é que diz? É em cima, velho! Na moral! Desça daí, velho! Venha no banco da frente, ó! Banco da frente aí, ó! Vai no banco da frente, doidão! Desça daí, rapaz! Desça daí! Desça daí, menino! Desça daí! Ele não quer descer, não, rapaz! Vamos ter que andar com ele lá em cima, mano! Na moral, velho! Deixa eu ver! Ixi, mano! Deu bem, ó! Bora, 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 bora! Agora eu vou acelerar! Segura aí, doidão! Segura aí! Que o negócio... Eita, mano! Eu tô barbeiro hoje! Tô bração hoje, viu? Hoje eu tô bração mais do que os outros dias, viu? Segura aí, meu patrão! Que agora o negócio vai... Vai ficar tenso pro seu lado, viu? Segura aí que não vai acelerar o GT agora, menino! Segura! Agora eu vou pular de cá! Né? É isso aí! Opa! Olha o meu celular tocando, velho! Alô! Oi! Ixi, olha o outro doidão aqui também no meio da rua! Oi, oi, oi! Fala aí, meu patrão! Diga aí! Vou o quê? Vai precisar? Pronto! Eu vou pegar o caminhão e desço pra aí! Valeu, valeu, valeu! É nóis! Eita, rapaziada! Deu B.O. pro cara ali, olha aí! Deu B.O. pro parceiro aqui! Bateu o carro aí, mano! Ixi, mano! Ixi, ixi, ixi! Já ligou pra... Já ligou pro... Pra polícia já, mano? Pra SAMU também? Já, mano! Já liguei já, rapaz! Fica de boa aí! Ah, valeu, mano! Valeu! É nóis! É nóis! Tamo junto! É, rapaziada! O cara já tá de boa ali, né? Então, vambora só pegar o caminhão, rapaziada! Eu vou pegar meu caminhão! Já, já volto com vocês aí, fechou? Dois mil anos depois do ano! Bom, rapaziada! Bora pegar meu caminhão aqui, mano! Que eu deixei no terreno baldinho aqui do lado, né? Vambora pegar o bichão aqui, papai! Olha ele aí, ó! Cinzão aí, menino! Meu caminhão aí! Se liga aí, ó! Que top, né? Vambora pegar ele! E vambora pra favela aí, ó! Carrega ele! Vai ser ele vai sair carregado de batata, menino! Bora buscar aí essa carga de batata, né? Ele vai sair carregado de batata lá pro restaurante, mano! É, o restaurante tá precisando de batata, mano! Mas não vai ser só pro restaurante, né? Essas batatas tudo não, tá ligado? Vai ser também aí pro... Pra distribuir aí pros vendedores, pros suferantes também, tá ligado, rapaziada? Pros suferantes que vai comprar, ele se pega tudo lá no restaurante também, tá ligado? Ixi, ó! Eu acho que é aqui, ó! É aqui, ó! Olha aí, véi! Olha esses carros desses parceiros que da hora, né, mano? Vem da hora, chegamos! Aê, parceiro! Cadê o cara, véi? Ah, pode carregar já? Valeu, valeu! Ah, os caras falaram que pode carregar aqui já, mano! Vou carregar aqui, rapaziada! Já volto com vocês aí, fechou? Dois mil anos depois... É, rapaziada! O bichinho já tá carregado! Já bora levar lá pro restaurante, né? Já deve ter uma penca de gente lá esperando, não sei, né? Na verdade, não, que eu tô chegando muito cedo! Então não vai ter gente esperando lá não, tá ligado? Então... Vambora pro restaurante agora levar aí nessa carga de batata, menino! É, rapaziada! Levar umas batatas lá pro pessoal! É, o pessoal... Eita! Nossa, mano! Calma aí, meu parceiro! Eita, mano! Você tá bem aí? Nossa, mano! O que aconteceu aqui, véi? Nossa, véi! Que bagunça, rapaziada! Sério, louco! Esses caras aqui são de embriagado, mano! Na moral... Vou acelerar o... Tchau e benção, filho! Vou ficar aqui nada! Esses caras aqui é tudo... Tudo... Bração, tá ligado, rapaziada? Os caras aqui não respeitam ninguém, não, mano! Tá nem aí, papai! Bora pegar pro lado de cá! Bora pro restaurante! Deixar essa carga de batata lá, filho! E já era! Ficar de buenas! Ficar su... Eita! Ficar suave, né, não? Daquele modelo brasileiro Que você está ligado, filho! Tamo chegando já aqui no restaurante! Cadê? Aqui, ó! Vamos pular de cá! E já era, filho! Ó o Dodião aí de camarada, aí, ó! É! Chegamos no restaurante, rapaziada! Esse aí foi o vídeo! Ó o golfezera, Dodião, aí, ó! Se você gostou, deixa o like aí, beleza! E tamo junto! É nóis, isso!